Peraí amor, quer vir um bestaírio pra cá? Misericórdia, ele tá filmando, olha Que foi, amor? Te chamar de amor não, mulher? Tu tá filmando E tem o que que você tá filmando? Não lembra aquele dia que eu falei que queria te falar alguma coisa? Lembro, sim, lembro Eu sou casado Tô bem que queria te falar, eu tô bem que sou casada E você tava me traindo com seu marido E você com sua mulher É, eu não posso questionar A gente vai conversar sobre isso, mas mal fingir outra coisa aqui Tava filmando, vai que minha mulher vê esse vídeo E vai que meu marido vê, né? Enquanto aquela música tava me sigando Ela é casada e eu também sou E nós dois vivemos um caso proibido Por falta de amor, eu engano minha esposa Pelo mesmo motivo, ela trai o marido Mudando de assunto Você tá filmando aí, né, moça? É que ela tava caindo, entendeu? Eu, como um bom cidadão, pulei e garrei ela Isso, isso, isso Meu marido, ele me salvou Depois leva ele lá em casa pra comer uma rabada Isso, cornonildo Isso, marido lagartijonildo Mulher Eu sou um salva-vidas Hoje a gente vai lá na casa dela Mas eu vou só primeiro pra comer uma rabada Depois a gente vai lá Vai que cola